Olá, eu vou mostrar agora como você pode enviar uma tarefa pelo ambiente virtual de aprendizagem. Qualquer documento de texto. Então, esse é o ícone tarefa. A professora mudou o nome para recuperação. Aqui o enunciado da tarefa. O término. E a gente vai adicionar a tarefa. Você pode arrastar ou arquivar. Vou arrastar. Pronto. Tarefa arquivada. E clica em salvar mudanças. Pronto. Foi enviado para avaliação. Se você percebeu que mandou um arquivo errado, ou que mandou uma versão anterior, é só editar envio ou remover envio e você pode anexar outros trabalhos, outros documentos de texto. Então, até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.